Fala galera, beleza? Hoje eu vou fazer um vídeo aqui mostrando o outro lado da história, por que não deu certo a parceria entre eu e o Maurício. Ele já fez dois vídeos aí, dando a versão dele, eu vou dar a minha aqui. Cada um tira suas próprias conclusões. Tudo que eu vou falar aqui no vídeo, eu tenho provas e não vou tirar nada do contexto. Eu entrei em contato com o Maurício dia 2 de fevereiro de 2018. Dia 2 de fevereiro de 2018. Comentei com ele que tinha os planos de enviar um cachorro para o Brasil, com sangue aí do Liu Kobe, um cachorro do nível do Liu Kobe, para a casa da minha mãe. E estava tendo algumas dúvidas. Como eu comecei a acompanhar o canal dele, ele tinha 6 mil inscritos. Entrei em contato com ele esse dia aqui, dia 2 de fevereiro de 2018, ele tinha 18 mil inscritos. Entrei em contato com ele para trocar uma ideia com ele. Liguei para ele, falou que poderia atender o meu telefonema. E nós conversamos sobre o sangue do cachorro que eu pretenderia levar para o Brasil. Ele me disse que se eu mandasse esse cachorro para a casa da minha mãe, até ele pagaria a cobertura desse cachorro. No caso aí, o Liu Kobe. Eu vou estar falando aqui e vou estar mostrando algumas coisas para ficar bem esclarecedor da minha parte. E que eu não quero fazer mais nenhum vídeo, vídeo nenhum. Da mesma forma que eu falei com o Maurício, que o cachorro não tinha intenção de pegá-lo de volta, quando eu voltasse para o Brasil, porque eu pensava que a parceria ia dar super certo, ele também me falava que eu poderia pegar o cachorro. O cachorro não foi enviado para o Brasil da forma que ele tratou. Tipo, o cachorro não sai mais daqui de casa. Se você quiser se tirar daqui, você tem que pagar 15 mil reais, o que ele cobrou. Ele cobrou 20. Ele falou que não deu desconto para deixar por 15. Eu vou estar mostrando aqui o áudio dele falando, no caso, para vocês ver que não é invenção da minha parte. O dog fica aqui, amigo. O dog é teu. Tomo conta para você. A hora que você chegar aqui, se você quiser pegar o dog, o dog é teu. O dog não é meu. O dog é teu. Pode levar. Não tem problema nenhum fazer. De boa. Faça o marketing todo em cima do cachorro para você. Vendo cobertura. Quando você chegar aqui, o dog já vai estar em franca produção. Passa nas cadelas que você quer fazer. Monta o seu plantel. Para vocês verem que eu não estou de conversa fiada. Então, da mesma forma que eu falei que ele, no caso, ele poderia ficar com o cachorro. Porque eu achava que essa parceira ia dar super certo. Ele também falava para mim, já falou para mim em vários áudios aqui. Eu revi tudo antes de fazer esse vídeo. Eu não demorei por causa disso. Eu demorei porque o combinado foi que ele me pediu 15 mil reais. Eu paguei os 15 mil reais ele. Na quinta-feira. E ele não me entregou o pedigree. O combinado era que ele me entregasse o pedigree na hora que ele me entregasse o dog. Ele inventou uma desculpa. Ele inventou uma desculpa. E... Eu vou mostrar o áudio. É melhor, né? Ele inventou a desculpa. E falou que precisaria do pedigree para tirar os outros... Para tirar o pedigree dos filhotes. Aqui. Olha como que é as coisas. Deixa eu explicar melhor. Na quinta-feira eu depositei para ele os 15 mil. Só que eu não tinha esse dinheiro todo no Brasil. Eu depositei 12 mil reais na boca do caixa para ele. Que cai em dinheiro, né? Direto. E depositei 3 mil reais daqui dos Estados Unidos. Esses 3 mil reais demoram 24 horas para bater na conta dele. Isso foi dia 7 de fevereiro. Numa quinta-feira. Eu falei. Maurício, eu vou depositar dessa forma. Só que os 3 mil reais que eu vou depositar daqui cai no outro dia. Aí ele veio com a história. Na mesma coisa que o modelo de ódio, aí ele veio com a história. Cara, então eu preciso do pedigree do dog para tirar o pedigree dos filhotes. Mas isso aí não foi combinado, cara? Não, mas eu liguei aqui para o cara da BBR. Ele falou assim que só pode... Eu preciso do pedigree em mãos. Inventou um caô. Aí no outro dia, na sexta-feira, no dia 8 de fevereiro, ele me mandou esse áudio aqui. Afinal, que o dinheiro bateu na conta dele e mandou esse áudio aqui. Vitor, o dinheiro compensou tudo aqui, tá, meu amigo? Manda depois o endereço aí para... Para enviar o pedigree, que eu vou mandar na segunda-feira. Eu já paguei hoje. Aí você me diz... Para você ver que não é carro meu. Vou fazer esse vídeo aqui pausando. Porque eu vou mostrar só o que ele falou, né? Eu vou rebater só o que ele falou. Ele disse lá no vídeo dele que... Eu exigia que a monta seria vendida por 12 mil. Eu queria que a monta seria vendida por 12 mil. Eu. Ele não. Quando eu perguntei a ele... Qual o valor justo para ser vendida a cobertura do LiuCobb? Aí no Brasil. Qual o nível, né? Um padrão do LiuCobb, um dog do padrão LiuCobb. Aí ele me disse aqui, ó. 7 mil reais a monta desse nível. Aí, eu concordei, enviou o cachorro para o Brasil. E, ao menos a gente conversar ou trocar ideia sobre o valor, novamente, isso daí. Ele aumentou a cobertura do LiuCobb para 10 mil. Ele aumentou a cobertura do LiuCobb para 10 mil. O que eu estou achando aqui? A conversa. Mas ele aumentou a cobertura do LiuCobb para 10 mil. E eu concordei, claro. Quanto mais, melhor, irmão. Não sou hipócrita de falar que não vai ficar 7. Vai ficar 10. Falou 10, irmão. Tá bom. Eu quero é ganhar. Com certeza. Quando o dog... Eu peguei o dog. Busquei o dog. Ele dizia que já tinha venda sendo... Cobertura de muita gente já encomendando a cobertura do LiuCobb. Que... Que entrava gente em contato com ele todo dia aí. Uma, duas pessoas querendo pagar já. Ele me disse aqui, ó. Olha aqui, ó. O cachorro estava comigo aqui ainda. O marketing está feito. Estão falando muito. 40 mil já está praticamente vendido de cobertura. Já tem gente começando a querer pagar. Na hora que o cachorro desembarcar aqui, já está querendo pagar a cobertura do cachorro. Para daqui a... 9, 10 meses. Eu botei 10 mil reais a cobertura. Botei 10 mil reais a cobertura. Ele falou aqui. Botei 10 mil reais a cobertura. Então... Eu vou mostrar outro áudio. Espera aí que é muita conversa. É muito áudio. Aí depois de um tempo... Depois de um tempo que o dog chegou na casa dele... O dog estava bebendo na casa dele nos 4, 5 meses. Ele aumentou a cobertura para 12. Aqui, ó. Pô, Vitor. Todo dia eu tenho gente aqui querendo começar a pagar a cobertura do Liucobi. Todo dia. Pelo menos umas duas. Estou te falando sério. Todo dia. Aí eu falo, irmão. Mas quanto vai ser? Eu falo, olha. Eu estou estudando ainda e tal. Mas a pessoa insiste tanto. Que aí eu falo, ah, 15 mil. Aí a pessoa, ah, não. Está muito caro. Mas eu acho que o preço de mercado mesmo, de mercado, vai ser 12. Entendeu? Entre 10 e 12. Para ficar uma coisa viável a nível de mercado. Entendeu? Então, do jeito que ele falou no vídeo deles. Dele, né? Ele deixou a entender que eu que exigia. Pô, o cara falar para mim que dá para vender por 10, eu quero para o 10. Se o cara falar para mim que dá para vender por 15, vende por 15, pô. O cara está no mercado aí. O cara está no meio. Do caso do Fevo aí. Então, o cara tem um canal divulgando. Eu vou falar, não, abaixa. Ele mesmo aumentou o valor sem me comunicar. Tudo bem. Está vendendo mais caro. Para mim é melhor. Porque eu ganho 50% do que ele vender. Se ele vendeu... No começo era 7 mil. Era 3.500 para ele, 3.500 para mim. Aumentou para 10, 5 para ele, 5 para mim. Aumentou para 12, 6 para ele, 6 para mim. Está excelente. E no vídeo dele lá, ele fez meio que uma reflexão. Falou que eu não deitava na cama com a esposa dele. Ele queria jogar a Layla no Godzilla. Que o Godzilla era melhor. É mais o gosto dele. Mas só que a galera queria o Liu Kobi. Vou mostrar para vocês que ele também queria o Liu Kobi. Rapaz, o que vai dar coisa muito boa aqui vai ser o Liu Kobi com a Layla. Essa que eu tenho de olho azul aqui. Tu vai ver o que vai nascer. Dessa ninhada aqui, cara. Tem que separar a fêmea para você levar, cara. Tem que ler. Está vendo aí? Que vai dar muito bom ali o Kubi e a Layla. Também ele queria. Ele queria também. Ele quis puxar sardinha para o lado do dog dele, né? Ele é assim. Mas... Depois que o Liu Kobi saiu da mão dele, né? O Liu Kobi já não é mais o cachorro, né? Mas... Mas olha como que é as coisas. No vídeo dele, ele citou lá os melhores dogs do Brasil. Ele disse lá que o Bluezilla é um... É um dos melhores dogs do Brasil. Todo mundo viu que ele quis merecer o Liu Kobi. Ele quis... Dizer que o Liu Kobi não é aquilo... Não é aquilo tudo, né? Vamos ver aqui. Aqui eu tomei sem ver. Está aqui... Com comparação do Berzilla com o Hulk, o Bluezilla com o Liu Kobi. Eu falo até com ele... Que ele me manda o áudio. Eu até rebato ele. Falei... Cara, essa comparação não existe. A comparação de ficar comparando o Liu Kobi, um filhote com um cachorro já adulto. Isso não existe, cara. Isso não é uma comparação ridícula, né? Nunca vai se comparar. Para mim, essa comparação de dog nem existe. Porque isso é gosto. Como tem gente que vai achar o Bluezilla, o cachorro lindo, como vai achar o cachorro feio. A mesma coisa do Liu Kobi. Como tem gente que vai achar ele lindo, tem gente que vai achar ele feio. Isso é gosto. Não existe o melhor. É gosto. E eu não mandei o Liu Kobi para ser o maior e nem o melhor dog do Brasil. Mandei o Liu Kobi para ser o Liu Kobi. Filho do Kobi, neto do Hulk. Tem outros cachorros por parte de mãe também. Excelente. Mas vamos lá. Olha como... Quando o Liu Kobi estava na casa dele... Olha o que ele falava do dog que ele já colocou como um dos melhores do Brasil. Tudo começou com essa foto que eu botei aí do Liu Kobi com o tal do Bluezilla. Que é filho do Biazilla. Cachorro feio pra caralho, meu irmão. Não dá nem pra comparar com o Kobi. Pô, o Liu Kobi é lindo. É um cachorro desse feio da porra, meu irmão. Eu ainda fui bacana. Eu só fiz uma enquete perguntando qual era o mais bonito. Mas vamos lá pro que interessa. Quando eu fiz a parceria com o Maurício... O Liu Kobi estava ainda aqui na minha casa comigo. O Maurício me disse... Que ele me dava 40% do que ele reproduzisse com as cadelas do canil dele. Você não acredita não? Vamos cá. Vamos escutar o áudio. No que eu cruzar com as minhas aqui, a gente vê, cara. Vou te dar um dinheiro também, óbvio. A gente vê um esquema ilegal. Entendeu? Que fique bom pra todo mundo. A gente vê um esquema ilegal. A gente vê um esquema ilegal. A gente faz 60 pra mim, 40 pra você. De repente, nasceram o 8. Vendeu tudo a 12 mil. Eu te dou 40% desse dinheiro e fico com 60. Porque eu vou ter custo, né, cara? É difícil você tirar o... 40 pra mim e 60 pra ele. Eu, eu falei pra ele. Maurício, 40% é muito. Me dando 30 já tá de bom tamanho. Eu falei pra ele. Você reproduzindo 10 filhotes me dando 3, tá bom pra caramba. Eu falei isso com ele. Tirando 8 filhotes me dando 2, mais ou menos isso daí. Aí que começou a treta. Aí que começou o meu desentendimento com ele. Por quê? Quando eu fiz um vídeo... Falando sobre... Por que aqui nos Estados Unidos não existe American... Não existe Pit Monster. Só existe American Bully. Os Pit Monster, esses cachorros no Brasil mais secos, né? Mais fortes. Mas uns cachorros com menos pele, menos abudogados. Aqui é chamado de American Bully Atlético. Eu fiz um vídeo, mostrei 3 dogs de 3 pessoas que tem canal no YouTube. Esse é um americano, um amigo meu. E ele classificou os 3 dogs como American Bully. Por que aqui não existe o Pit Monster? Aí, um desses 3 rapazes que fez um vídeo me respondendo. E colocou no título do vídeo dele. Como é o título? Respondendo o dono do Liu Kobe. Acho que é isso. Respondendo o dono do Liu Kobe. Acho que se não me engano é isso mesmo. Respondendo o dono do Liu Kobe. O Maurício viu esse vídeo, fez um vídeo no mesmo dia, no outro dia. Quem é o dono do Liu Kobe? Entendeu? Como o cara não quer também ser o dono do Liu Kobe, ele falou... Fez um vídeo lá. Quem é o dono do Liu Kobe? Ninguém perguntou nada a ele. Eu falei até com ele que tem tudo aqui. Rapaz, você fez esse vídeo porque... Porque você queria rebater o amigo seu lá. E você falou naquele vídeo, ele falou no vídeo... Que... Quem é o dono do Liu Kobe? Eu e ele. E que tínhamos uma parceria. E tudo que ele reproduzisse dentro do canil dele, ele me daria 15%. Aí que começou o nosso desentendimento. Como assim? Ele me propôs 40%. Eu falei... Não, 40% é muito. Me dá 30%. Ele foi ir no vídeo, a menos comentar comigo. Ele foi e abaixou para 15% pela metade. Imagina. O dog está aqui na minha casa. O cara me oferece 40%. Eu envio o dog para ele. Ele está lá cuidando do dog. O dog já estava na casa dele. Ele faz um vídeo falando que é 15%. A metade do que a gente tinha combinado. Aí começou o desentendimento. Aí ele foi... Fez esse vídeo. Eu rebati com ele. Que isso? Você mudou o nosso acordo, pô? Sem ao menos me comunicar. Aí nós entramos em outro acordo. E eu cedi novamente o acordo. Ele falou... Então eu vou te dar a metade da cobertura. Eu falei... Tudo bem. Mas só que eu não quero a metade da cobertura. Eu quero... Ou uma cobertura que eu vou fazer por fora. Você faz uma cobertura dentro do seu canil com a sua cadela. E eu faço outra por fora. Ficamos acordados nisso. E quando eu precisei cruzar o Liu Kobe na cadela que eu ia fazer a parceria com o amigo por fora. O amigo meu leva o cachorro dele na casa dele. Viaja 14 horas para a gente fazer a parceria. Ele vai e deixa o Liu Kobe a noite toda com a cadela dele. Com a aurora. Deixava a cachorra dele todos os dias. O cara chegou... Se eu não me engano, na segunda-feira. Numa pousada perto da casa dele. E deixou o cachorro de terça-feira até sexta-feira. Todos os dias na casa dele. O Liu Kobe não pegou a cachorra. O cara chegava lá meio-dia mais ou menos. Uma hora da tarde, duas horas da tarde, não sei. E voltava cinco, seis horas da tarde para pegar a cachorra dele. Aí ele me disse que o Liu Kobe não pegou. O Liu Kobe não se interessou na cachorra do cara. E ele falou no vídeo dele que ele não sabia que a aurora estava no cio. Mas eu vou mostrar para vocês que ele sabia. Vou provar para vocês que ele sabia que a cachorra dele, a aurora, estava no cio. Quando o meu amigo levou a cachorra lá para cruzar com o Liu Kobe. Eu enviei para ele aqui as fotos. Esse aqui é dia 22 de outubro de 2018. Olha como ele sabia que a cachorra deitava no cio. Que ele disse no vídeo dele que a cachorra estava... Tem, né? Tem um cio seco que ele não imaginava que a cachorra deitava no cio. Que o Liu Kobe ficava a noite toda com a cachorra. Mas olha aqui como ele sabia que a cachorra deitava no cio. O Liu Kobe já cruzou com a aurora ontem. Cruzou com a aurora ontem. E hoje eu não vi se eles cruzaram. Ele pegou ela ontem, pela primeira vez. Está vendo aí como ele sabia que a aurora estava no cio. Então quando eu precisei fazer a minha cobertura por fora... Ele deixava a cachorra dele, a aurora, a noite toda com o Liu Kobe. O amigo levava a cachorra dele na casa dele. O cara viajou 14 horas para fazer essa parceria. O cara viajou 14 horas de carro. E quando eu precisei que o Liu Kobe cobrisse a cadela por minha parte da parceria. Ele deixava a noite toda cruzando com a cachorra dele. E quando meu amigo levava na casa dele as 2 horas da tarde, se não me engano. Ele levava as 2 e pegava as 6 horas da tarde. Mais ou menos isso. Ele... Tem dia que levou até mais cedo. E pegou 5 horas da tarde. Ele falava que deixava os dois o dia todo dentro da baia. E não aconteceu nada. Se ele deixou realmente dentro da baia. E ele falou no vídeo dele que ele pagou quase 4 mil reais para tirar o Liu Kobe. Eu vou mostrar para vocês aqui que ele não pagou quase 4 mil reais. Ele me disse em áudio que ele pagou quase 2 mil reais. Noque pegou-lhe o Kobe e falou que gastou quase 2 mil reais. E eu pedi para ele o recibo disso que eu ia arcar com esse compromisso. Até hoje ele não me mandou recibo. Vai saber se ele pagou esses quase 2 mil reais. Mas eu vou mostrar para vocês que no vídeo dele falou quase 4 mil reais. Vou mostrar aqui para vocês. Foi uma luta, Vitor. Foi uma luta, Vitor. Eu ainda tive que gastar quase 2 mil reais, Vitor. De imposto, que eu nem quis cobrar. Falei, mas não, tinha que ter uma carta de doação. Que não sei o que. Paguei quase 2 mil, cara. Está vendo? Eu paguei quase 2 mil. Ele falou no vídeo dele que quase 4 mil. Quando o cara mente, o cara se perde. Mente tanto. Que é isso daí que desgastou essa parceria. Outras coisas também. Nossas camisas aqui que eu fiz dos passarinhos. Do canal. Eu fiz umas camisas. Pedi ele foto. Uma foto do Liu Corb. Eu comprei o cachorro. Mandei para ele. Fiz a parceria com ele. E pedi uma foto do Liu Corb. O cara demorou mais de meses. Para me mandar um vídeo. Eu cobrando ele direto. Manda foto aí, Maurício. O cara para fazer a camisa para mim. Porque está agarrado aí as camisas ainda em São Paulo. Está para vir para cá para mim para os Estados Unidos. E eu quero fazer a do Liu Corb. O cara vai. Depois de que eu encher o saco dele. Estava já aborrecido já. Mandei sim umas mensagens mal criadas. Porque eu já estava de saco cheio já. O cara cheio de esculpinha. Aí ele vai e me manda um vídeo. Filma o Liu Corb. Faz um vídeo do Liu Corb. E... E fala. Tira um print aí. Tira um print. É mole. O cara tem coragem para falar isso. Depois de um tempão. Quase dois meses. Me manda um vídeo. Fala. Tira um print aí. E pega a foto para botar na sua camisa. É assim mesmo. Consideração que o cara tem. Mas quando ele falou que pagou. Foi uma luta, Vitor. Ainda tive que gastar quase dois mil reais, Vitor. De imposto. O que eu quis cobrar. Falei. Ah, mas não. Tinha que ter uma carta de doação. Que não sei o que. Paguei quase dois mil, cara. Sim, Boris. Graças a Deus, cara. Deu certo. Caralho, estou feliz para caralho. Ao mesmo tempo. Muita emoção. Eu vi o vídeo dele aí. Você mostrando ele. Caralho. Tirei falar, cara. Muito feliz. Mas não sei do custo aí, cara. A gente revê isso daí. Cara, é muita emoção, cara. É a luta que foi levar ele. Correria. O sacrifício. O sacrifício enviar também. Só Deus sabe que foi o sacrifício que eu fiz para o Mães Cachorro. Mas a vitória vai ser grande, cara. Acredito. Tenho fé. Então, vou falar com ele aqui. Logo o áudio seguinte, eu falo que a gente ia ver isso daí. Depois eu mandei áudio para ele. Tem áudio aqui falando. O vídeo fica maior e não se estender mais. Mas eu tenho vídeo aqui falando. Me manda o comprovante que eu arco esse compromisso. E final de história, eu mandei uma mensagem para ele. Pedindo ele para me devolver o Liu Kobe. O cachorro que eu e minha esposa compramos. Mandamos para fazer parceria com ele. Ele já tinha lucrado com o Liu Kobe. Perguntando ele quanto foi gasto com o cachorro. Para ele me devolver o cachorro. Que eu pagaria o que foi gasto. Ele mentiu no vídeo dele. Ele falou que foi 4 mil. Quase 4 mil. Mas ele me mandou mensagem falando que foi quase 2 mil. E ele não me mandou recibo disso. E eu estava satisfeito com a parceria. Mandei mensagem para ele. E ele me cobrou 15 mil reais. 15 mil reais para devolver o cachorro. Ele me exigiu esses 15 mil. Falei com ele que eu acho que um valor justo aí seria 5 mil reais. Ele falou que não queria 15 mil. Que ele estava vendo um outro dog. Para comprar já. E que ele queria os 15 mil. Que ele tinha me dado desconto. Que ele tinha deixado por 20 mil. Eu ofereci ele 10 mil reais. Depois de 3, 4 dias eu ofereci ele 10 mil reais. Depois da primeira mensagem que eu mandei para ele. Eu mandei essa mensagem aqui para ele. Boa tarde Maurício. Não respondi antes que eu estava tentando arrumar o dinheiro para pegar o LiuCob. Cara, eu não consegui os 15 mil. Tem como você deixar por 10 mil? Então eu acho que está meio salgado. Mas 10 mil eu consegui. Você já fez duas coberturas com ele aí. Já usou ele duas vezes. Acho que... Acho que 10 mil está de bom tamanho, não. Aí eu queria ver com você aí. Você te desse esses 10 mil sem me entregar o cachorro. Fala, Vitor. Beleza? Boa tarde. Ô, Vitor. É... Pô, era 20. Eu deixei por 15, cara. Agora, pô, você já quer 10. Eu preciso de 15, cara, para acabar o do cachorro. Inclusive, já até procurei. Já até estou fechando com o cara. Não vou desse valor. Eu preciso desse valor. Estou te dando um cachorro que tem um puta do marketing no... No Brasil todo, cara. 15 mil eu acho bem justo. Tá me dando um cachorro... Vocês escutaram? Tá me dando um cachorro que tem um puta de um marketing. Mas é isso aí, galera. Tentei resumir aqui, ser mais transparente possível nesse vídeo. Quem quiser acompanhar o Liu Kobe vai ser por aqui, pelo meu canal. O canal aqui fala de passarinho, cachorro. Futuramente vai ser galinha, cavalo, cachorro, passarinho. Criação. Eu amo criação. Não é só cachorro e galinha. Se Deus quiser, logo, logo, vou ter muito conteúdo aí. Diversificado aí de vários tipos de animais. Mas é isso aí, galera. Graças a Deus. Deus me abençoou aí. Trabalhei muito. Consegui pagar esses 15 mil reais que ele me exigiu. E hoje, peço a vocês que gostem do Liu Kobe. Para acompanhar ele aqui pelo meu canal. Beleza? Que eu vou estar compartilhando vídeos do Liu Kobe aqui no canal. Muito obrigado a todos. Desculpa aí pelo vídeo longo. Mas eu acho que foi necessário, né? Da forma que foi publicada para você. Para vocês. E tamo aí. Querendo esclarecer da melhor forma. E deixar as coisas... Mais... Transparente possível. Valeu, galera. Um forte abraço para todos. Fiquem todos com Deus. Se inscreva no canal, quem não é inscrito. Fui. Tchau, tchau. Obrigado.